O MISSILE TRADOU DELANCE QUASA Eu também Eu não vejo o cara Eu também Eu também Eu também Eu não vejo o cara Tá dentro da salinha ali ó Tem que brigar com esse cara que tá dentro da janela e esse magrelo mesmo Eu também Eu também Eu também Eu não peguei essa merda, engraçado que o missile nem era pra mim e ele me matou. É legal, eu me matava com uma mina que não era pra mim. Estamos quase perto da IMC, mano. A projeção de batalha diz que vai ser realmente perto. Tem dois aqui. Tem uma merda nessa janela. Aqui ó, dois aqui ó. Passou correndo pro outro lado lá, eu vi. E aí dentro? Matei, matei. Vamos embora aqui fora. Matei dois pilotos tentando ir nesse robô. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso foi legal, não foi? Tinha mais um nas costas, cara. Merda de granada nas minhas costas, bicho. Puta que pariu, cara. Tinha de caramba. Tinha de cano dourada acima de todas as atletas. Vimar-se. Vamos lá, muita granada! Peguei. Vamos lá. Muita, muita, muita gente aqui. Meu Deus do Céu cara, perdi minha carta de Ark ali, onde tu viu eu morrer. Tô dando a bunda aí. Tem Smart aqui, não tem como matar o Smart estuda reload, cara. Be advised, Titan ready in 30 seconds. Nice move. Sendo even further ahead of the IFC. Great shot down there, Boston. Tighten ready in 15 seconds. Deus quanto roubou O P.A. tirando as costas, tirando as costas dele, bem no ponto fraco, todos os tiros Filha puta Eu dei injecte, mas o time não ta aqui pra matar Ah, tá com o indivíduo Scarelex Um, da pra matar com o chute Merda, merda Peguei, finalmente eu peguei Peguei, peguei Merda de explosão nuclear Filho da puta Desgraçado Miserável O Alto Titan do cara acerta todos os tiros no ponto fraco quando tu ta agitando Três, três aqui, três Piloto, seu Titan vai estar pronto em dois minutos Mata a metade que já ta bom Que susto, pensei que tu fosse inimigo Falou muito Vai, vai, vai Pega o inimigo Pega o inimigo Ele vai ter um grudso Por favor Fiqueu Beleza, o Titan tem prato em 30 segundos A missão está quase terminada A IMC não estão muito atrás mas, só mantenha Vestiu nas costas do time, matei. Tem um magrelo aqui. Damage core activated. You now have increased damage output. Warning. Recommend. Warning. Severe reactor damage sustained. Eject. Ejecting pilot. Pilot, your pipe will be ready in a minute. Okay, your pipe will be ready in 60 seconds. Tem frag pra roubar aqui? Tem, ali na frente. Do outro lado. Ali, oh. Alright, we got what we came for. Awesome work. We've accomplished it. VCI MC, but the battle is not over. Intercept any stragglers before they get away. Do you have to kill him inside? Okay. Wait, then. Let's look at him. Don't kill him. Let's look at him. They killed him. I'm still detecting IMC pilots in the area. Cut them off before they get to the evac point. The enemy dropship is here. Take it out. The enemy dropship is here.